do Abrindo o Verbo. Através de sorteio na presença dos assessores de todos os candidatos, ficou definido pela ordem que o candidato a prefeito de São Luís, Saulo Arcângeli, do PSTU, será o primeiro entrevistado do Abrindo o Verbo, de duas e meia até as três e meia da tarde. Candidato, seja bem vindo, boa tarde. Boa tarde, Juraci, boa tarde, Alessandra, Wallace. O importante é que esse espaço do Mirante News, né, no Abrindo o Verbo, pra gente poder colocar as nossas propostas, o Olívio que está ali também na mesa, né, e é uma hora dá pra gente discutir temas importantes da nossa cidade, né, uma cidade que tem uma importância grande, né, para o país, mas que você diariamente, né, como quando eu acompanho o Mirante News, teu programa, os demais programas, a ver a realidade difícil que passa a população, mesmo tendo São Luís sendo a quarta cidade mais rica do Nordeste, né, onde você tem um PIB enorme, onde as riquezas transitam, né, principalmente a partir do porto do Itaqui, do porto da Vale, do porto da Lomar, do agronegócio, um terço do PIB do Estado está aqui, né, mas a população passando por dificuldades. O senhor vai ter tempo suficiente para poder discorrer sobre esse e outros temas. Estarão conosco na entrevista o Wallace Brito. Tudo bem, Wallace? Tudo bem, Juraci? Boa tarde, candidato. Vamos para mais uma sabatina, estreando, esperando que, é claro, seja um ótimo momento, principalmente para os eleitores. Além de o Wallace Brito, Alessandra Rodrigues. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem, Juraci? Boa tarde, saudação ao candidato também, né, os ouvintes estão aqui, é, obviamente, acompanhando a entrevista também, querendo conhecer um pouquinho do Saulo Arcângeli, apesar de já estar desde 2010 nessa labuta aí, é, tentando, né, se candidatar, já foi para governo, prefeitura, vereador, então, estamos aqui para poder também somar, Juraci. Saulo Arcângeli é candidato a prefeito em São Luís, nas eleições de 2024, pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, PSTU. Nasceu em São Luís, no dia 25 de outubro de 1971, Saulo Costa Arcângeli tem 52 anos de idade, declarou ao TSE ser solteiro e tem o grau de instrução superior completo. Ele é servidor público federal do Ministério Público da União e professor universitário da Universidade Estadual do Maranhão, o EMA, dirigente sindical do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal, Sintra Juf, e da central sindical e popular CSP com lutas. Ele foi candidato ao governo do estado em dois mil e dez, Alessandra falou ainda há pouco, não sendo eleito, em dois mil e doze, dois mil e dezesseis, foi candidato a vereador, prefeito respectivamente, mas acabou não se elegendo. Em dois mil e dezoito, foi candidato a senador do Maranhão. A candidatura será de chapa pura, sem coligações, a candidata a vice na chapa será funcionária pública estadual, Jaciara Castro, também do PSTU. Candidato Saulo Arcângeli, por que que o senhor quer ser prefeito de São Luís? Bem, como eu iniciei, Júlio, nós discutimos no partido, né, o melhor nome para fazer esse processo de discussão, né, nós dois mandatos, sou conselheiro da cidade de São Luís, nós temos discutido a pauta de São Luís, fizemos uma discussão sobre o plano diretor, infelizmente o plano diretor que foi aprovado pelo atual prefeito com apoio de totalidade da Câmara de Vereadores, porque quando eles têm interesse econômico, eles se juntam, né, depois quando é para discutir emenda, discutir como é que é a intervenção, eles dizem que estão separados, né, e acabou passando o plano diretor dos empresários, né, apesar do Ministério Público ter entrado com recomendações, a Câmara Municipal não seguiu, o prefeito Paulo Vito tratorou a discussão, né, recebeu tanto o prefeito Eduardo Braide como a Câmara Afiema, o Sinduscom, mas os movimentos sociais que fizeram a discussão sobre o plano diretor foram várias audiências públicas na zona urbana e rural, mas o anseio da população não foi respeitado pela população, né, porque não foi respeitado pela Câmara de Vereadores, né, você teve aí uma redução da zona rural, aí depois a gente pode discutir um pouco de geração de trabalho, da produção, que vai ser retirada da zona rural, com 30% virando zona urbana, e agora a gente está discutindo a lei de zoneamento, está suspenso, o Ministério Público suspendeu, né, a lei de zoneamento por falta de dados técnicos que a gente tem denunciado, desde o plano diretor, nós discutimos um plano diretor com o mapa de São Luís de 2009, esse que foi o plano diretor que foi aprovado pela Câmara Municipal de São Luís, sem o mapa de riscos da nossa cidade, a gente sabe que tem locais que não pode ter um determinado tipo de intervenção, a gente discutiu sem isso, né, nós tínhamos um estudo sobre a da Agência Nacional de Águas, que detectou, né, que em uma década nós não vamos ter mais água nos lençóis subterrâneos de São Luís, isso não foi tratado para piorar, a proposta de plano diretor ainda se reduziu 2% da área de lençóis freáticos, a gente sabe da dificuldade que vive a população sem água, né, um sistema Italuís que está saturado, 60% vem dos poços e tem um estudo de nível nacional que São Luís não vai ter mais água subterrânea porque está tudo impermeabilizado, né, por uma falta de planejamento urbano, de ocupação da nossa cidade, não é culpa. A cidade, ela ganhou o maior número de habitantes. Sim, ganhou o maior número. Ela inchou ou ela cresceu, populacionalmente falando? Então, ela, muitas pessoas vieram do interior também expulso, né, então ela foi inchando sem planejamento, as pessoas não têm moradia, foram ocupando várias áreas, inclusive onde você tem o lençol freático e no plano diretor se retira 30% da zona rural que você também. Qual é o projeto que o senhor tem para sanar essa situação? Então, em relação ao saneamento, né, hoje você tem 47% das casas que tem esgoto sanitário, né, você viu aí nos vários anos promessas dos governos que ia ter um saneamento, que ia ter tratamento de esgoto, desse 47% apenas 30% é tratado, as estações de tratamento de esgoto não funcionam, por falta de investimento, não é culpa dos trabalhadores da CAEMA, por falta de investimento público na CAEMA, você tem essa dificuldade de fazer o tratamento porque você tem contratos de terceirizadas na CAEMA, por isso que a gente defende, né, vai acabar o contrato com a CAEMA, né, daqui foram 30 anos, vai acabar em fevereiro de 2026, mas nós defendemos que a água e o esgoto de São Luís continue sendo estatal, nós não defendemos aí como outros candidatos, que é até importante ter a posição dos outros candidatos, mas a gente já viu algumas entrevistas, grande parte dos candidatos já querem entregar. Privatizar. Privatizar, e a gente acha que a água e o esgoto não é mercadoria, não pode ser para lucrar, porque a população vai sofrer ainda mais, a gente vê. Não pode ser para lucrar, candidato, mas a situação está posta aí, a empresa pública CAEMA, a situação é hoje, né, que ela mais dá prejuízo do que propriamente ela tem condição de pagar a sua própria sobrevivência. Primeiro, a prefeitura tem que pagar o que deve a CAEMA, 170 milhões. Prefeitura tem que pagar a CAEMA. Foi feito um acordo, teve uma redução e não pagou. Então, primeiro, a gente não pode colocar a culpa em uma companhia se a prefeitura também não faz, né, o seu papel. Está devendo 170 milhões para CAEMA. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, a gente não pode, né, nós temos as críticas à CAEMA, né, mas a gente sabe, porque os trabalhadores e trabalhadoras da CAEMA estão lutando, são competentes, mas, infelizmente, o apadrinhamento político da CAEMA, os cargos que vêm para a CAEMA de indicações políticas, as terceirizações da CAEMA que prestam serviços de péssima qualidade, como a gente falou. Tudo que terceiriza, né, você vai ter que lucrar, né, ou essas parcerias públicas privadas, é muito bom para iniciativa privada. Em um eventual governo do PSTU, o senhor retoma essa concessão para o município da CAEMA? Vai ficar com a CAEMA, defendo que permaneça com a CAEMA, mas a gente sabe... Mas o senhor disse que tem uma fórmula de tornar viável, o senhor não quer assumir como prefeito? Não, a gente vai assumir, mas a gente defende que permaneça CAEMA, nós defendemos, mas sabemos que vai ser um debate que vai acontecer. Pela lei nova do marco de saneamento, você vai ter que regionalizar. Isso está na Assembleia Parada. Candidato, é que não deu para entender muito bem, o senhor falou, chegou a falar que iria cancelar o contrato... Não, não vou cancelar, eu defendo que a gente continue com o contrato com a CAEMA, continua estatal, temos a crítica à CAEMA, a Prefeitura tem a sua dívida com a CAEMA, mas nós não aceitamos, como outros candidatos, que a gente privatize a água e privatize o esgoto. Essa é a nossa posição. Vamos ter um embate, porque a lei que definiu o marco de saneamento ambiental em 2020, você tem que regionalizar. Inclusive, lá está na Assembleia Legislativa, um projeto está parado, que pega São Luís e vai até a Baixada, para que possa se discutir em 2026, porque aqui todo mundo vem discutir, já vi vários candidatos, não, eu vou acabar, nem pode fazer isso. Então, não está nem acompanhando como é que está o marco do saneamento ambiental. Você tem um projeto na Assembleia Legislativa, você tem que ter uma negociação com os municípios, para poder, em 2026, quando acaba o contrato de 30 anos com a CAEMA, fevereiro de 2026, o prefeito vai ter que tomar uma decisão, se ele é favorável à privatização ou é favorável a continuar o estatal. Com esse diálogo que a gente vai ter que fazer com a CAEMA, a gente vai ter que cobrar, mas a gente também vai ter que ressarcir, por exemplo, a CAEMA por não cumprirmos com o contrato com a CAEMA. Essa é a discussão, por isso que eu me posiciono aqui que a água e o esgoto precisam continuar sendo estatal, porque tudo que vira mercadoria, a gente sabe como é em Passo Lumiar, como é em São José de Ribamar, e a gente privatizar a água, que já é tão difícil, e o esgoto da nossa população tendo que pagar cada vez mais, porque os aumentos são assim, o senhor aumenta para o INPC e tem um aumento por fora, então você tem um aumento, nós demoramos aí uma década para ter uma reajuste da tarifa da CAEMA, mas com empresa privada não tem essa brincadeira não, é o INPC e o aumento real. Candidato, dentro das suas propostas apontadas até no seu plano de governo, no caso o senhor assuma como prefeito de São Luís no próximo ano, o senhor fala, o PSTU ele fala de um Conselho Popular Municipal Deliberativo, que seria o apoio à gestão municipal e também seria uma espécie de organismo que ia controlar também todas as decisões por parte do município, até fazendo, propondo um diálogo direto com a Câmara Municipal e esse Conselho, ele além de estar presente, digamos, na Prefeitura, estaria também em todos os bairros. Eu queria que o senhor falasse especificamente sobre isso e se, caso o senhor assuma, além desse Conselho Popular Municipal, quantas secretarias estariam também nesse gerenciamento das contas públicas? Então, nós temos a compreensão que a população que vivencia diariamente sua situação, que tem o poder de definir quais são as prioridades do executivo. não adianta você fazer um orçamento participativo, como faz o atual prefeito Braide, que as pessoas se organizam, elegem seus conselheiros, fazem suas propostas, que é pela internet até, e lá tem um artigo que o prefeito olha as propostas e define o que aquilo vai fazer. Então, ele não respeita a democracia. Nós estamos defendendo que seja um processo democrático, que os conselhos discutam as organizações, por exemplo, da saúde, as organizações de trabalhadores da saúde, como o CINFUSP, onde se organizam os trabalhadores. Eles conhecem a realidade, por exemplo, do socorrão. Eles conhecem a realidade que ali é só contrato temporário, você não tem concurso público, você terceiriza tudo. O prefeito Braide já gastou um bilhão de terceirizados. Só em 2023 foi um bilhão dos 4,7 com terceirizados. Só na saúde foram 300 milhões com essas empresas terceirizadas, institutos da vida, que estão sendo, foram já, estão sendo investigados pelo Tribunal de Contas do Estado, pelo Ministério Público, a gente sabe que isso demora. Isso passa a eleição, demora, mas são fatos. Então, nós defendemos que seja esse processo, esse modelo de saúde, modelo de educação. Quem conhece mais educação do que os pais, do que os alunos, do que os pedagogos, do que os professores e professoras que se organizam para discutir o orçamento. Então, além desse conselho, teriam as secretarias também, especificamente? Não, vai ter, terão as secretarias principais, saúde, educação, mas o conselho que vai definir. Nós sabemos que isso vai ter um embate com a Câmara Municipal, nós respeitamos que a gente não vai mudar, daqui 1º de janeiro a gente não vai mudar a estrutura. Você vai ter um relacionamento igual o prefeito atual tem ou diferente? Não, a gente vai ter um relacionamento institucional, a Câmara tem sua independência, vai fiscalizar, a Prefeitura pode propor leis, mas a gente defende um outro modelo. Esse modelo representativo nós achamos que está defasado, onde você tem esse conjunto de emendas parlamentares, onde você não discute com a população, você traz essas emendas, coloca o Instituto de Vereador, de Ligada Família de Vereador, onde teria que ser o Estado fazendo intervenção. Mas não é a população que escolhe os vereadores para discutir os problemas também da cidade? Por isso que nós não concordamos com essa representatividade, como a gente falou do início. Não é possível, por exemplo, o PSTU não ter tempo de TV e esses vereadores que estão aí tem 3, 4, 5 minutos. Essa realidade não vai mudar com a eleição. Nós temos essa compreensão, nós participamos da eleição, sabemos, queremos nos eleger, mas sabemos que não é um processo democrático. Eu não tenho tempo de TV, eu não tenho financiamento de 600 milhões que tem os partidos. Candidato, eu quero falar sobre a educação também. Dentro disso que o senhor está dizendo sobre a participação dos conselhos populares, pelo que o senhor vem observando, o que seria prioritário hoje? Se o senhor, por ventura, chegasse à Prefeitura de São Luís, com o orçamento que a Prefeitura tem, esse ano foi avaliado em mais de 4 bilhões, o que seria prioritário para empregar recursos hoje no município de São Luís? Você tem uma Prefeitura que está arrecadando todo ano mais, né? Se tu pegar os últimos cinco anos, são 40% de uma arrecadação maior da Prefeitura. Então, o orçamento está crescendo, né? Então, você precisa fazer essa discussão nos conselhos populares, como é que vamos dividir, né? Esse bolo do orçamento municipal, né? Fazer a discussão, por exemplo, da saúde, né? Que é uma das prioridades, né? Nós sabemos que cada vez mais a população de São Luís, né? Todos os institutos, observatórios de metrópole dizem que a cidade de São Luís é cada vez mais desigual, né? Isso são estudos científicos que demonstram que a pobreza, a gente vê os moradores de rua de 2023 a 2024, nós tivemos um aumento de 19% de famílias que estão morando na rua em São Luís. Então, apesar de ser uma cidade rica, é de uma população cada vez mais pobre e que não tem o acesso necessário à saúde, né? Como a gente falou, o dinheiro da saúde, inclusive, até superior aos 15%, que é obrigatório, né? Você gasta em torno de 24%, mas nos últimos quatro anos teve um recuo de 5%. Então, você tem que investir na saúde, acabar com essas filas quilométricas, a dificuldade, ontem mesmo nós estávamos na feira do bairro de Fátima, né? E uma feirante preferir, tem que fazer uma mamografia que está marcada para dois meses, para conseguir fazer o exame, né? Que é um absurdo, né? Algumas pessoas, inclusive, morrem antes de fazer o exame, né? Isso a gente precisa discutir, precisamos zerar essas filas, né? Porque a pobreza está aumentando, são dados, não tem como a gente esconder os dados, né? Então, você tem que ter prioridade na saúde, esse é fundamental, a mobilidade urbana, né? Porque as pessoas precisam se deslocar, né? Não essa mobilidade urbana do prefeito, que não respeita, porque vem muitos candidatos aqui dizendo que São Luís não tem um plano de mobilidade urbana, tem um plano de mobilidade urbana, foi aprovado em 2017 sem nenhuma discussão, na Câmara de Vereadores. O senhor apontou até que tem algumas debilidades. Sim, tem muitas debilidades, né? Mas tem alguns pontos, por exemplo, você tem que priorizar, não o veículo automotor individual, o que é que o prefeito Bride prioriza? É o trânsito livre que prioriza o veículo individual, né? O senhor traria outros modais? Tem, você tem que trazer o VLT, apesar de, tem estudos, o BNDES, tem pratos capitais, você tem como, a gente sabe que é um... O senhor ia aproveitar esse que está aí guardado? Não, esse que está aí guardado, não sabemos nem como está, inclusive tem o VLT elétrico hoje, né? Já está totalmente caducando, esse aí que a gente sabe que está no depósito, o prefeito também não dá nenhuma posição sobre isso, então a gente tem que discutir os novos modais, tem que discutir, nós defendemos a estatização do sistema de transporte, parar de dar dinheiro para essas empresas, né? A criação da companhia municipal de transporte público. Você romperia o contrato com as empresas? Vamos ter que romper o contrato porque não está sendo cumprido, né? Esses contratos já deveriam ser revogados, né? Inclusive porque não foi cumprido, né? Você não tem os 80% de ônibus climatizados. Mas o senhor acha que a prefeitura tem condição de gerir o transporte público? Tem total condição, tem total condição. Com 100 milhões que ela dá para a empresa, ela consegue comprar 100 ônibus, né? A frota de São Luís são 700 ônibus. Mas o sistema não se faz só de ônibus, né? Não, eu sei, o sistema é completo. E vai de gerenciamento os candidatos. Claro, mas tem que ter a frota própria, nós defendemos frota própria e também quadro próprio. Parar de dar dinheiro para esses empresários, se a gente pegar a frota de ônibus de São Luís, 80% está na região onde eles lucram. Tudo que tu passa para a iniciativa privada, Juracy, eles não estão pensando na vida da população. Se tu pegar, são dados científicos, é só a gente comprar 80% da frota, pega aqui, Caial, Centro, São Francisco e Renascença. Os 20% são distribuídos. Quanto mais tu vai para a periferia, menos ônibus, porque eles querem encher os ônibus e não estão nem aí com a população. Isso são dados também, né? Científicos que a gente precisa estar colocando. Eu sei que a maioria dos prefeitos aqui vai continuar, candidatos vão continuar defendendo esse modelo. Nós somos a única candidatura que defende inclusive a tarifa zero, né? Que é uma realidade. Não, porque a tarifa, temos condições mais de 100 cidades a implantar a tarifa zero, né? Nós estamos defendendo também, vai ser o terceiro voto, nós defendemos que você vote no 1 pelo passe livre estudantil, para garantir o passe livre estudantil e tem que ter uma votação grande, porque depois a Câmara pode regulamentar e diminuir o direito ao passe livre estudantil, mas nós acreditamos que temos que implantar a tarifa zero, né? Como várias, vários municípios, mais de 100 municípios já garantiram, porque a população, né? 2016, na pesquisa, antes da criação do plano de mobilidade, já apontava que 35% da população de São Luiz vai a pé ou de bicicleta, para o seu local de trabalho, para o seu local de estudo. Principalmente, porque não tem dinheiro para passagem. Quantos quilômetros de ciclofaixas que o senhor propõe, por exemplo? Hoje a gente não pode, temos 40 quilômetros, vamos ter que ampliar bastante, né? 40 quilômetros é capital que tem menos, né? Ciclovias e a gente vê o programa de trânsito livre, né? Que tem, inclusive, estava no projeto da holandesa, ele não fez a ciclovia, você tem que garantir ciclovias, mas ciclovias conectadas. Você tem que discutir, né? A questão da moto. E da onde vem essa receita? Só os 100 milhões que a gente entrega para a prefeitura, né? Da prefeitura, para essas grandes empresas, você tem como investir. Por exemplo, só um milhão que estava na mala do Clio, dá para fazer mil faixas de pedestre. Dava para fazer? Dava para fazer mil faixas de pedestre, né? E outras coisas que poderia se fazer, né? Com dinheiro público que está aí nas balas dos carros. Então, a gente tem condição de 4,7 bilhões, né? Priorizar, como a gente falou, temos que priorizar a saúde. Vamos montar aqui um esquema rapidinho sobre a ótica do candidato Saulo Arcângeli. Nós temos um modal só que é esse transporte que aí está, né? De ônibus. O senhor lançaria o VLT elétrico, é isso? A ideia é fazer um estudo sobre o VLT elétrico. Para quanto de contingente populacional? E qual local aqui na região metropolitana? A gente tem a proposta principalmente de uma área que você tem principalmente transporte alternativo, que é a área Itaquibacanga, para você fazer, trazer o VLT de lá. Sabemos que o próprio BNDES tem um estudo sobre isso. É caro, 50 milhões por cada quilômetro do VLT. O governo federal já disse que entra. Sim, o governo federal tem, tem dinheiro. O BNDES já fez um estudo nas capitais. Então os carrinhos lotação não seriam contemplados? Não, os carrinhos vão estar contemplados. O carrinho lotação tem que regulamentar e tem que fazer parte do sistema de transporte de São Luís. Mas para regulamentar o senhor vai ter que entrar em um acordo com os municípios também. Sim, vai ter que fazer acordo, com certeza. Mas vamos ter que regulamentar o carrinho lotação, porque você não dá segurança à população, é uma coisa que existe, não tem como, é uma organização dos próprios trabalhadores, a gente tem que respeitar e colocar no sistema, discutir. E tudo a gente vai discutir no conselho. Não vai ser, nós defendemos, mas a gente pode ser derrotado na nossa proposta, não tem problema nenhum. Os conselhos populares vão definir como é que vai ser o transporte, como é que vai ser a educação, a saúde, a cultura, como é que vai ser gasto dinheiro da cultura, investimento na cultura, que não é gasto, investimento, quando você investe em cultura, você investe em turismo, você investe em trabalho e renda, você investe em várias áreas, mas isso vai ter que ser discutido nos conselhos. Por isso que a gente defende. A gente tem um conselho grande, que é o conselho da cidade que eu participo. Lá nós discutimos ambulante, lá nós discutimos mora, estamos discutindo aqui como é que a gente tira os carros da cidade, mas para a gente tirar os carros da cidade a gente tem que ter um transporte de qualidade. De massa. De massa, com certeza. Transporte de massa. De massa e de qualidade. Então a gente discute tudo isso no conselho. Aí é um conselho tripartite, nós não concordamos com isso. Aí junto o empresário com o governo municipal nos derrota. Nos derrota nas propostas. Então por isso que a gente defende que os conselhos populares, nós sabemos que vamos ter um embate com a Câmara Municipal, respeitamos a Câmara, tendo diálogo com a Câmara, mas a gente tem compreensão que de onde sair essa discussão vai ser da população. Candidato, eu vou lhe fazer uma pergunta de ordem política. Sim. O senhor está desde quando na política? Na política, eu acho que... Como candidato? Acho que em 2010, né? Foi o último ano. O senhor tem 14 anos na política. Eu vou fazer um recorte aqui rapidinho. 2016, a candidata à prefeitura de São Luís pelo PSTU, seu partido, foi a Cláudia Durões, teve 4.299 votos, 0,82% dos votos válidos. Em 2022, na última eleição, o professor Hertes Dias foi o candidato e teve 2.173 votos, 0,42%, quer dizer, quase a metade da Cláudia Durões, na candidatura anterior a prefeito. O senhor foi candidato a senador, teve 10.206 votos, 0,30%. O que que acontece quanto a mensagem do PSTU para a população? De uma eleição para outra, os dados matemáticos mostram que diminui a votação. A população não compreende, a população não entende o que o senhor e os seus pares pretendem fazer por São Luís? É, como a gente discutiu, Duracia, a eleição, esse dado de eleição para nós é um dado, é importante, né, mas como eu estou colocando, né, nós, em cada eleição nós temos, nós não vamos recuar nas nossas propostas. Nós sabemos que são propostas diferentes do que esses políticos que estão aí, que desviam recursos públicos, que estão há dois anos sendo pautado na mídia, né? Nós estamos na rua, nas lutas, no movimento sindical, no movimento estudantil, né? Então, as eleições, né? Nós sabemos que temos essas dificuldades, mas nós acreditamos que uma hora, né, a população vai começar a um processo de indignação em relação a essa situação. Não sabemos em quanto tempo, mas a nossa proposta é isso. É um absurdo, por exemplo, ontem a gente estava na feira do bairro de Fátima, né, e você tem carreatas com mil carros, com dois mil carros, com gasolina, o negócio é, não existe, não tem um processo democrático, isso é muito difícil. O senhor denunciou? Hã? O senhor denunciou? Não, estou denunciando aqui, estou denunciando aqui, né, mas sabemos que isso pode ser legal, né, porque são os recursos que estão vindo desse fundo aí, que é um absurdo, cinco bilhões de reais, enquanto eles querem tirar seis bilhões do BPC, das pessoas que, que tem poucos recursos financeiros, onde querem fazer uma nova reforma da Previdência, porque aumentou cinco bilhões, né, e não, para cinco bilhões para os parlamentares, a gente vê as emendas aí, né, os acordos que são feitos para garantir as emendas, um dia a população, um dia a população vai se indignar, esperamos que seja nessa eleição, por isso que a gente concorre, a gente concorre para ganhar a eleição, então, a gente sabe que temos propostas diferentes, né, do que é o quadro geral, né, das candidaturas que estão postas, são candidaturas que defendem a privatização, são candidaturas que são aliados dos partidos, a gente tem uma candidatura que consegue aliar o PT do Lula com o PL do Bolsonaro, né, que é a candidatura do Duarte Júnior, para ele é muito tranquilo, mas eu não me alio com quem tira dinheiro de recurso público, quem desvia dinheiro, quem quer, quem quer golpear a população, não vou me aliar no que o Saul Arcan não vai fazer isso. A gente está caminhando para o final do primeiro bloco, 30 segundos para a pergunta do Wallace e eu peço ao candidato um minuto para a gente fechar o primeiro bloco. Era só uma questão rápida a respeito desse assunto também, isso não acredita que é parte dessa falta ainda de indignação, que são como o senhor classifica da população, não é por conta também do PSTU, pelo menos aqui na nossa região, não investir tanto assim em candidaturas ao parlamento, candidato? Olha, se a gente tem muita dificuldade, né, financeira inclusive para colocar a campanha na rua, até nas redes sociais que é no espaço, agora é tudo também, a gente precisa de dinheiro, de recursos, de doações, de pessoas que nos doam, simpatizantes do partido, é muito difícil para nós chegarmos, como eu falo, a eleição começa dois anos atrás, esses que estão aí, já estão na mídia há muito tempo, né, que estão aí já desde o ano passado fazendo acordos políticos, né, é muito difícil, mas a gente vai continuar, esse modelo não funciona, né, esse modelo de eleição, de representatividade, de tempo diferenciado para os partidos, de mais recursos para quem está no poder, esse modelo não funciona e é muito difícil a gente entrar nesse processo, mas nós vamos continuar colocando as nossas propostas, colocando a necessidade da população reagir a essa situação, porque ela, ela que gera a riqueza do nosso, do nosso município, né, e a riqueza do nosso município fica na mão de 49 empresas que dominam, né, que tem 43% da força de trabalho, estão em 49 empresas que que dominam, que são bilionários desse município. Com essa última resposta do candidato à Prefeitura de São Luís, Saulo Arcângeli, nós vamos para um intervalo e na volta continuaremos a conversar, a entrevistar o candidato do PSTU à Prefeitura de São Luís na série de entrevista com os prefeituráveis aqui na Mirante News 104,1 FM. Voltamos já. Eleições na Mirante News FM. 104,1. Potiguar, parceria com você, informa a hora certa. 14 horas e 59 minutos. Pra muita gente, o ano de 2024 começa agora. Vem aí o vestibular da Universidade Selma. A maior universidade particular do Maranhão conta com cursos nota máxima no MEC, ótima infraestrutura e professores com larga experiência dentro e fora de sala. Agende já a sua prova ou use sua nota do Enem. Acesse selma.br ou ligue para 40 20 75 25 e inscreva-se. Vestibular Universidade Selma. Questione, planeje, faça seu futuro. Fribal, especialistas em carne, informa a temperatura. 32 graus. Tem na Fribal. Carne boa, economia, qualidade todo dia, mais sabor aonde tem na Fribal. Ofertas especiais Fribal. A 100 e Xambaril 13,99. Paleta e peito bovino 15,99. Mais sabor aonde tem na Fribal. A 100 e Xambaril 13,99. Paleta e peito bovino 15,99. O dinheirão encontrado no Rio Vermelho, ligado à família de Braide, faz falta quando a Terezinha precisa do socorrão. O João espera o ônibus debaixo de sol e chuva e a Ana deixa de trabalhar porque não acha uma creche para deixar seu filho. Está na hora de devolver o dinheiro encontrado no carro deles para o verdadeiro dono, você. Se você que é um prefeito, ficha a língua, que nunca se envolveu corrupção, nunca desvou o reposso, jamais vai trair a sua confiança. Vem com a gente que agora é essa média. Olá São Luís, eu sou o Wendel Martins, número 2223, filho da comunidade, pensamento novo, política renovada. Esse é o nosso propósito, vem com a gente 2223. Olá, eu sou o professor Lisboa, ex-vereador de São Luís, criador de projetos importantes como a lei do autismo e o museu do reggae. Um mandato exemplar merece voltar. Professor Lisboa, vereador 2200, prefeito Duarte 40. Sabe por que Lula está com Duarte? Porque os dois vieram do povo, enquanto Braide nasceu em berço de ouro. Sabe por que Lula está fechado com Duarte? Porque os dois sempre colocaram os que mais precisam em primeiro lugar, enquanto Braide sempre privilegiou os mais privilegiados. E sabe por que Duarte está com Lula? Porque pela primeira vez na história, São Luís vai ter presidente, governador, prefeito e o povo, juntando as forças por uma São Luís mais igual pra todos. Quando assumiu o Procon, Duarte enfrentou o cartel de combustíveis, reduzindo o preço da gasolina em todo o estado. E tirou de circulação ônibus sucateados e com mais de 15 anos de uso. Duarte tirou mais de 180 mil pessoas da fila da saúde, realizando consultas, cirurgias e a distribuição de óculos gratuitos. E é o relator da nova lei dos planos de saúde, que proíbe aumentos abusivos e o cancelamento de contratos. É o cara que resolve, não tem outro. Quem compara, vota em Duarte, prefeito 40. Olá, sou Matheus Beiju, sou um jovem batalhador e preciso apenas de uma oportunidade para fazer a diferença na política. Tenho certeza que posso contribuir para transformar São Luís em um lugar melhor. Acompanhe minhas redes sociais, o meu número é 22222 Duarte 40. E aí, bora pra cima? Meus amigos e minhas amigas de São Luís, me chamo Regiane Braga, sou jornalista, empresária e apaixonada pela cidade e pela nossa gente. Estou aqui para pedir o seu apoio, o seu voto para a vereadora de São Luís, 22333 Duarte 40. Eleições na Mirante News FM. 104,1. Jura-se, filho. Estamos de volta com o Abrindo Verbo especial, né? Nesta semana e na outra também, com a série de entrevistas. É a segunda série que a Mirante News 104,1 FM faz. A primeira aconteceu com os oito candidatos a prefeito no ponto final apresentado pelo jornalista Jorge Aragão pela manhã. E nós, do Abrindo Verbo, estamos iniciando hoje ouvindo o candidato do PSTU, Saulo Arcângeli. Candidato, sobre a educação no município de São Luís. Recentemente nós vimos algumas ações da Defensoria Pública e do Ministério Público com a educação básica em dois aspectos. O primeiro foi que alunos estavam sendo colocados para estudar em escolas em outro bairro, bairro diferente do que mora. E as mães estavam reivindicando isso. E a outra situação, a escola sem ar-condicionado, sem ventilador, que foi inclusive destaque negativo nacional, o jornal hoje fez uma matéria. Como é que o senhor resolveria essa situação da educação de São Luís? Se prefeito for? Então, tudo isso entra na discussão que a gente tem feito, né? Das mobilizações das mães, da falta de condições na escola, da falta do pincel para o professor poder dar aula, da falta de uma inclusão dentro da sala de aula, pessoas com deficiência e outras questões. Isso não é tratado, você deveria ter um psicólogo em cada escola, ter uma lei para isso, desde 2019, isso não é cumprido. Aí o Ministério Público tem que fazer intervenção, aí vai lá na vara de interesse difuso, a justiça manda a prefeitura reformular a escola, reconstruir a escola, mas cada vez mais esse dinheiro que é gasto, que é investido na educação, não vem com com escolas de qualidade. Nós tivemos, inclusive, uma redução do número de matrículas em creche, que é um absurdo também, que deveria ser um investimento fundamental na educação do município. Você precisa ter concurso, né? Parar com essa história de seletivo, né? De contratos temporários, porque contratos temporários você não tem um vínculo, né? Você perde o vínculo, né? Com as escolas. Então, você tem que passar por um troço, todo um processo também de formação dos professores, garantia, né? Tudo passa pela iniciativa privada. Como é que um prefeito tem uma frota de ônibus com contrato emergencial? A frota de ônibus é permanente e ele tem contrato emergencial, é a justiça, tem que intervir, ó, você tem que fazer licitações. Não concordo com a licitação, porque eu acho que tem que ter a frota, por isso que a gente defende uma frota própria, para não dar dinheiro para essas empresas, para essas terceirizadas aí que não prestam serviço. Então, você tem um recurso que vem federal, quase 60% do orçamento vem de verbas federais e é mal utilizada pela prefeitura. Então, você tem que fazer uma intervenção na educação, melhorar as escolas, construir escolas próximas, né? Dos bairros, porque a gente sabe como a gente, tudo passa por isso, né? Você, eu falei da, do aumento da pobreza em São Luiz. Quando você tem uma população pobre, você vai precisar cada vez mais do acesso à saúde, o acesso à educação, né? O acesso ao transporte também de qualidade. Então, a educação tem que ser tratada dessa forma, você tem, inclusive, a gente defende, né? Que a gente tenha 30% do orçamento para educação. Hoje está em torno de 23 a 25, que é o, que é o limite, fica aquele limite todo o tempo, né? Então, nós defendemos que a gente tenha um aumento para 30%, né? Do orçamento de São Luiz para educação para a gente poder construir novas escolas, próxima das comunidades, reformar as escolas, mas é uma reforma realmente que a gente precisa fazer com fiscalização da prefeitura. Mas não é uma reforma em pleno ano letivo, né? Não, não pode, e aí a aula começa dois meses depois, três meses depois, aí vai instalar o ar-condicionado, não tem a questão da energia, tem que resolver a questão da energia, a gente sabe como é que a Equatorial também funciona, é uma empresa privada, né? E ela não vai, né? Não prioriza também, ela vai priorizar os grandes empreendimentos, né? Depois vai, ela vai privilegiar outros. Então, você demora um mês para poder instalar, fazer a instalação para colocar o ar-condicionado. Quando coloca o ar-condicionado, não tem a manutenção no ar-condicionado. Então, você deixa, né? A comunidade universitária, os alunos com dois, com três meses para começar, né? O período letivo. Por quê? Porque se faz as obras durante o período letivo. É, o senhor tocou no assunto de creches e a gente sabe que a cidade de São Luís tem um déficit muito grande, né? De creches e que crianças acabam não estando nesse espaço, dificultando muito a vida também dos pais. O senhor pensa em construir quantas creches e o senhor já tem ideia de quais locais seriam atendidos? Nós vamos ter que construir creches nas nas periferias onde não existe a creche, né? Nós temos que fazer todo esse estudo, né? Mas com certeza nós vamos aumentar o número de creches, discutir, né? Com toda a comunidade escolar, né? Neste conselho, né? Porque nesse conselho nós vamos ter todo o mapeamento dos bairros de São Luís pra gente incentivar e também fazer a construção das creches que é um absurdo, né? A gente sabe que isso gera problemas para os pais, né? Que não podem, às vezes não podem trabalhar, muitas vezes principalmente a mãe, a mãe solo e as mães, né? Que sofrem com essa falta de creche, né? Falta também um outro debate, né? Assistência social, nos últimos quatro anos você teve uma redução de 8,5% no orçamento, né? E todos os instrumentos do SUAS, de prefeitura, a maioria dos prédios são alugados, não são prédios próprios, né? Você tem um ralo do dinheiro público que você poderia economizar, ter prédios próprios, mas você... Mas que ralo é esse, candidato? Porque vai para esses aluguéis, né? Aluguéis, muitas vezes aluguéis camaradas, né? Onde você fica trocando os CRAs de uma posição, você tem que ter um local fixo para aquelas pessoas, você tem que ampliar os abrigos, né? Como a gente falou, nós temos aí um aumento, né? Das famílias, situação de rua, isso faz parte da assistência social do município. Quando você retira, você não faz concurso público, que é obrigatório ter concursos públicos para a área de assistência social. O prefeito também não faz, não cumpre, né? Nem com a legislação. Então você tem que avançar nessas políticas, né? De melhorar a vida da população, a assistência social, a educação, a saúde e não encher de dinheiro, essas grandes empresas, esses institutos aí que estão por aí, né? Fazendo, inclusive, o próprio, próprias atividades culturais, mas estão em todos os locais. Nós vamos acabar com esses contratos emergenciais. Mas o senhor é contra a cultura? Não, sou favorável ao investimento na cultura, mas eu acho... E por que que ele tem aumentado? Eles têm aumentado, a prefeitura tem anunciado muito esses eventos aqui em São Luís. Nós temos que, principalmente em tempo de eleição, né? A gente sabe que isso se amplia. Mas isso não é uma coincidência? Hein? É uma coincidência? Não, eu estou perguntando. Não é uma coincidência, não. Não é uma coincidência. Por exemplo, o dia 8, a gente já sabe no calendário, desde janeiro, né? Que é 8, é o aniversário da cidade de São Luís. Aí se faz um contrato de emergencial 15 dias antes. É um absurdo. O senhor está rindo por quê? Porque é um absurdo, né? É um absurdo o que se faz com dinheiro público. A gente sabe que a população gosta também da cultura, mas nós temos que ter prioridade, nós temos que ter responsabilidade. São Luís, segundo os próprios Tesouro Nacional, uma das cidades menos transparentes, né? Você vai pro portal da prefeitura, é uma dificuldade de você ter informação, né? E quando você não tem transparência, né? Você... Isso tende a ter uma corrupção. A tendência é ter uma corrupção, é de ter desvios, né? No recurso público, né? Não somos contra também trazer pessoas de fora, mas pra pagar um milhão, a gente tem que discutir como é que tá a cidade, enquanto você não tem o direito a uma consulta, como eu dei um exemplo aqui, dois meses pra fazer um exame, né? Fazer um contrato dessa forma, né? Eu acho que deveria, inclusive, ter uma intervenção do próprio Ministério Público. Como é que o senhor resolveria a situação dos socorrões um e dois, que tão abarrotado de gente lá? Eu tenho recebido aqui durante a semana reclamações, falta de remédios. Hospital da mulher também. Alimentação, hospital da mulher, hospital da criança. Unidades mistas também. Eu tenho escutado. Como é que se resolve essa situação? No governo do PSTU, como é que o senhor resolveria? Então, você vai ter que ter esse recurso da saúde, mas tendo uma fiscalização. Acabar com esses contratos emergenciais, você tem que ter concurso, né? Você tem que ter a medicação, porque não tem também nas unidades básicas. Mas o contrato emergencial não é melhor que é mais rápido? Não, isso não existe. Contrato emergencial sem licitação. A saúde é permanente, Uracir. Tudo que é permanente não pode ter contrato emergencial. É a frota de ônibus não pode ter contato, porque a gente sabe que as crianças não vão acabar, né? Então, é permanente. Então, não pode ter contrato emergencial. É um absurdo que faz o que se faz com dinheiro público, né? E venha esse aqui. Daqui a pouco o prefeito vem aqui, né? Espero até que ele venha, né? Só rir que está tudo muito bem, né? Que está todo mundo ganhando muito dinheiro na administração dele. Mas é um absurdo, porque esse recurso que você poderia estar investindo, né? Esses recursos culturais, eu acho que a gente tem aqui manifestações culturais fabulosas que são desrespeitadas. No aniversário de São Luís, você teria que ter... O senhor propõe uma outra forma de investir. Uma outra forma, claro, porque você tem como investir nas manifestações culturais. Essas manifestações culturais, tanto a nível estadual como municipal, eles têm que ficar com o Pires na mão, os editais, têm que ser amigo do prefeito, amigo do secretário, né? E, às vezes, tem que, como foi feito aí com o prefeito Brahe, teve que ocupar a Secretaria de Cultura para poder pagar de atividade de dois anos atrás. E a gente sabe que isso é uma situação bastante, porque as pessoas têm a cultura no seu sangue em São Luís, tentam passar de geração para geração, mas a gente sabe que tem que ser respeitado, você tem que garantir, você tem todos os tipos de manifestações culturais em São Luís, você... Tanto São João, mas você tem a Artes Plástica. O que é que foi feito no Santo Ângelo? Tirou aquele pessoal lá do Santo Ângelo, ali na frente do terminal da Praia Grande, você tinha pintor, você tinha escultor, retirar as pessoas sem nenhuma satisfação, não colocar em nenhum lugar, né? Então, você tem uma cultura pulsante aqui no... em São Luís, no estado do Maranhão, né? Não somos contra trazer pessoas de fora, porque a gente sabe que todo mundo... Aqui é a cidade do reggae, né? Muitas vezes tem que trazer gente de fora, mas a gente tem que priorizar a cultura, investimento no turismo, a cultura, investimento também no comércio local, que vai funcionar, que as pessoas hoje... Nós temos um... com a reforma trabalhista, né? Que a gente sempre tem que discutir o que o nacional impacta aqui. Nós tivemos um aumento, né? De pessoas que estão em jornada intermitente. O bilionário Matheus, ele... ele ganha muito dinheiro por jornada intermitente dos seus trabalhadores, né? Pagando cem reais de auxílio alimentação, pagando um salário de quatrocentos reais na jornada intermitente, deixando o trabalhador com insegurança, né? Mas é isso. A riqueza de São Luís está na mão de quarenta e nove empresários, né? Você não tem um avanço da micro e pequena empresa, você tem os grandes empreendimentos que retiram as comunidades tradicionais. Se a gente for ali na zona rural dois, não se produz mais nada, porque a poluição está enorme na nossa cidade. A poluição do ar, o que a gente está se alimentando, está tudo estragado. Isso são pesquisas científicas, né? Ninguém vai falar aqui, nenhum candidato do prefeito, muitos não vão falar, né? Sobre a situação da poluição da nossa cidade, que você teve um aumento, isso também impacta a saúde. De 1996 a 2022, você teve um aumento de 156 de morte por câncer em São Luís, de 162 de morte por doenças respiratórias em São Luís. Culpa da poluição. Nós denunciamos, nós somos do movimento de defesa da ilha, que participamos na discussão do plano diretor. A CNBB também entrou com uma representação, dizendo que a gente estava morrendo. A população de São Luís está morrendo por causa da poluição. Todos os estudos, o nosso pescado está contaminado principalmente por mercúrio. É na tainha, é o bagre, a pescadinha que a gente se alimenta, o caranguejo, tudo está contaminado, todo mundo esconde. Nós denunciamos o que a Secretaria do Indústria e Comércio fez. Não está mais, diariamente ela divulgava, né? A questão da poluição do ar nas seis estações. Primeiras seis estações do Distrito Industrial é uma ilegalidade. Quando o Distrito Industrial, que ocupa 35% da área de São Luís, que agora vai aumentar porque o plano diretor ampliou, vai ampliar essa área, né? Então a Secretaria de Industria e Comércio tirou do ar, porque a gente fez a denúncia de dióxido de enxofre chegando a 600 vezes estado de emergência na capital do Maranhão. Então essas doenças que estão acontecendo, essas mortes que estão acontecendo na nossa cidade, têm relação com isso. E a Prefeitura não fiscaliza, né? A Prefeitura não fiscalizou, nós fizemos a denúncia, estamos denunciando, quando estamos discutindo agora a lei de zoneamento, porque o empresário vai lá, da FIEM e do Sunduscom, que é ocupar as áreas de mangue da nossa cidade. Por quê? Porque no plano diretor, que foi uma reivindicação nossa, eles não delimitaram a área de mangue da cidade. Você pode entrar com toda a força na área de mangue da cidade, né? Então é uma cidade totalmente diferente que muitos vão colocar aqui, muitos candidatos. Desordenada, né? Desordenada, candidatos que deveriam estar discutindo o plano diretor não foram em uma audiência pública e agora estão querendo ser prefeito da cidade. Os partidos que compõem estavam lá para defender o projeto, né? Do prefeito Eduardo Braide, porque se juntou a Secretaria de Industria e Comércio, se juntou o estado com o município, eles brigam, né? Mas na hora que é o interesse econômico do grande empresariado, eles estão juntos, depois para dividir o bolo. Então foi, funcionou dessa forma. Vocês podem até perguntar para todos os candidatos que você participou das audiências públicas sobre o plano diretor, das 47 reuniões do Conselho da Cidade que discutiu o planejamento da cidade, você sabe que o Código de Obra de São Luís é de 1970 e outras legislações urbanísticas. Isso. Agora, candidato, voltando um pouco para o seu, para as suas propostas de governo, né? O senhor fala muito de valorização do servidor público. Caso o senhor seja prefeito de São Luís, no quadro de funcionários, terão mais comissionados ou mais servidores públicos? Não, com certeza, servidores públicos. Nós reivindicamos, inclusive, a proposta do sindicato, né? Você ter uma redução de pelo menos cinquenta por cento do quadro. Você tem secretarias que todo mundo é carro comissionado. Por isso que numa canetada o prefeito tirou quase a maioria das sencas, né? Uma canetada por causa de uma denúncia de desvio, assim que o prefeito faz. Ele demite todo mundo, não investiga, diz que não é com ele. Todas as coisas das sencas, a questão da saúde, né? Assim que ele faz, né? Então, aí é aquele debate realmente da transparência que não tem na prefeitura de São Luís. O senhor fala também muito nas suas propostas de governo, da diminuição da carga também, de horas trabalhadas também, por causa do personalismo público. Nós defendemos, né? Hoje, a prefeitura está muito longe do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Só 41%, né? Que é gasto com pessoal. Você tem condições, né? Isso gasto com esses todos terceirizados que eu estou falando. Tem condição de fazer concurso. Total, é o prefeito que tem... Ele está muito longe do prudencial de 53%. Aí ele manda um projeto para a Câmara para enganar os servidores. A tabela salarial dos servidores públicos não é atualizada. Tem gente que ganha 300 reais. Aí ele dá 8%, o cara chega no salário mínimo só. Ele não tem aumento real. É uma brincadeira que é feita com o servidor público, né? Além de não ter o concurso, que a gente vai garantir o concurso porque recurso tem... Todas as áreas. Em todas as áreas, principalmente na saúde, nas especialidades. Ele tirou as especialidades das unidades básicas. É um absurdo. A unidade básica é onde a pessoa não vai para emergência. Se ele resolve o problema da unidade básica, ainda só tem de pirona, né? Na unidade básica. E às vezes nem de pirona. Nem de pirona. Não tem as especialidades. Aí ele vai acabar do socorrão, que aquelas... Que os trabalhadores de socorrão... É uma minha solidariedade aos trabalhadores de socorrão, porque eles têm uma solidariedade enorme. Quem passa um dia ali, né? Naquela situação e são contratos precarizados, porque não é concurso público, né? É o serviço prestado, inventado, desde o governo... Mas é tão fácil fazer concurso público e modificar a situação que aí está, por que que o gestor não faz? Infelizmente, porque ele está amarrado, né? Nessa indústria de seletivo, de empresas... Que indústria é essa, que ele está... Os seletivos que são feitos, com cadastro de reserva, né? É uma indústria de seletivo que faz todo ano, em vez de ter concursos públicos permanentes. Isso também é uma forma de tirar dinheiro da população. E aí é contratos temporários, cada vez mais precarizados, que a pessoa pode sair a qualquer momento. Muitas vezes, a gente sabe que com o serviço público, você tem garantia da estabilidade, o contrato temporário, o não tem nem direito a férias, os serviços prestados, a prefeitura, não tem nada. É um absurdo o que acontece com São Luís e parece que todo mundo sabe, né? O que está acontecendo com São Luís e não tem uma intervenção. A gente sabe do judiciário a lentidão, né? E, às vezes, os interesses que estão por lá. O tempo está passando. Eu tenho uma questão aqui para perguntar ao senhor e os meus colegas também. Eu vou perguntar ao senhor, o que houve do senhor e o candidato do PRTB Iglesias? Ele está dizendo que o senhor é uma linha auxiliar ao PT. O senhor é uma linha auxiliar ao PT? Eu até já respondi ao Iglesias. O Iglesias é de direita, né? Era dito de esquerda, né? Já passou pelo PT, PSB, né? Mas passou pelo Partido Socialista, mas eu acho que ele não sabe nem que é socialista, né? Até eu falo para ele, porque eu acho que o PSB também não é, né? E eu chamei ele de LGBTfóbico, porque ele teve atitudes LGBTfóbicas num debate que eu participei. E aí ele disse que eu era a linha auxiliar do PT. Eu lembrei ele, porque eu acho que ele estava magoado, porque quem é a linha auxiliar do PT é o PL de Bolsonaro, né? Que está aliado ao Duarte Juni e mais 20 municípios do Maranhão, né? Então, dizem que a gente que é linha auxiliar do PT, mas na realidade aqui, em São Luís, com a candidatura do Duarte, a linha auxiliar do PT é o PL. Teve um estremecimento? É, teve um estremecimento, mas a gente está fazendo disputa, é até bom, essa disputa ideológica, porque ele bota a sua posição de defesa lá do seu capitão, das políticas aí de preconceituosas do Bolsonaro, que foram incorporadas pelo Iglesias, né? Só defende escola cívico-militar, tem que ser todo mundo na linha militar, que não se pode discutir nada na escola, além de português e matemática, né? Que todo mundo tem que ser um robô, né? Que você não pode discutir a educação sexual, que é importante, porque a gente vê o número de estupro que tem com as crianças, então é importante a orientação, tem que se fazer a discussão, né? Não pode ser 3 e 24, né? O Alas e Brito. Já estamos na reta final, dentro daquilo que o senhor falou aqui durante essa entrevista, a gente pode entender que o seu propósito, a sua proposta de governo, caso o senhor chegue à prefeitura, é a ampliação do braço do Estado. O senhor falou em reestatizar serviços de saúde, eliminar contratos com empresas terceirizadas, como é o caso em hospitais, no próprio transporte público. E o que a população acaba se perguntando é o seguinte, poxa, essas propostas, na teoria, são muito boas. Eu queria que o senhor falasse para o eleitor maranhense, para o eleitor ludovicense. Uma vez o senhor chegando na prefeitura, qual que é a garantia que o eleitor pode ter que o senhor e a sua gestão não se desvirtuariam desses ideais que o senhor tanto prega durante os períodos de campanha? Candidato Saulo Arcandes, só peço ao senhor que seja sucinto nas respostas, que a gente vai fazer uma última rodada. O senhor tem mais, no final, 1 minuto e 30 para se dirigir o público ouvinte. E é claro, fazer o seu pedido. Eu, Alas, diante de todas as dificuldades para o Saulo e a Jaceara serem eleitos, se a gente for eleito, a gente tem uma força, porque com certeza os trabalhadores e trabalhadoras vão tomar conta da prefeitura de São Luís. E aí a gente vai aprender na prática como funciona. E a população tem que desconfiar do PSTU. É fundamental desconfiar da gente. A gente não tem dono da verdade, aqui a gente está colocando as nossas posições. Nós estamos relatando aqui como é que vive a situação, a situação de vida dos trabalhadores. E os trabalhadores, como eu falei, geram a riqueza na nossa cidade e só conseguem captar 40% dessa riqueza. Um punhado de 49 empresários pegam o restante da riqueza e um percentual vai para o Estado. Então, quando os trabalhadores e trabalhadoras viram o seu poder, porque eles que geram a riqueza, que eles têm condições de ter uma melhor vida, de trabalhar com tranquilidade, não precisar pegar um transporte de péssima qualidade. Para ele chegar no trabalho, tem que sair 5 horas da manhã e chega de noite com todas as dificuldades e vai ter que sobreviver. No outro dia não tem creche, não tem uma consulta, não tem... É uma vida muito difícil. E a gente coloca a necessidade nas eleições, coloca esses debates e com certeza se a gente chegar na prefeitura, os trabalhadores e os trabalhadores vão definir as políticas públicas. Agora, candidato, o senhor não falou no esporte, o senhor não tem nenhuma proposta para o esporte? Sim, eu acho que o esporte também é fundamental. Por isso que a gente defende o passe livre estudantil, porque nós temos uma base de estudantes que não praticam esporte, porque não tem em seus locais, não tem em seus bairros, você não tem quadras com estrutura, com iluminação, onde você possa praticar o esporte, tem que praticar na rua, passando pelos carros, porque você não tem esses espaços. Você tem que ter também, colocar o acesso àquelas pessoas. A gente vê o futebol como está aqui, o Sampaio Corrêa caindo para a quarta, não tem base, não tem discussão. Antigamente a gente fazia aquelas peneiras. Você tem que desenvolver não só o vôlei, o futebol, mas você tem várias raíces aleais para o São Luís e pelo Maranhão, então você tem que ter um investimento no esporte. Aí tu pega o Unhãozinho Santos, cada prefeito reforma uma, duas, três vezes o estádio, está com aquele campo horrível, quando entra água vai no vestido. Por quê? Porque as empresas ganhando sempre dinheiro. A gente está caminhando para o final. Tem uma pergunta do ouvinte aqui, 30 segundos para o senhor. Tranquilo. E após o senhor terá 1 minuto e 30 para poder ser as considerações finais. Boa tarde, meu nobre Juraci, candidato Rodrigo, meu nome. Gostaria de saber do candidato a prefeito Saulo o que pretende fazer para a segurança dos terminais e outros logradores públicos. O Rodrigo está perguntando ao senhor. Então, nós sabemos que tem um papel da segurança estadual, nós temos também a nossa guarda municipal e infelizmente os terminais foram privatizados também. Você tem um controle dessas empresas, por isso que a gente defende que o sistema de transporte seja estatizado, que você tenha segurança, porque os assaltos acontecem diariamente nos terminais da integração, porque a empresa não está respondendo. A empresa só quer ganhar o dinheiro. Por isso que a gente defende a estatização total do sistema de transporte, porque o próprio artigo 6º da Constituição diz que a população tem direito ao transporte, à saúde, ao lazer, à educação e a gente só quer cumprir isso. Eu, infelizmente, vou ter que interromper o senhor, porque a partir de agora o senhor tem um minuto e meio para as suas considerações finais. Candidato à Prefeitura de São Luís, Saulo Arcângeli, a partir de agora. Então, eu quero agradecer esse debate, o Juracia, o Alessandro, o Alice. É um espaço importante do pouco tempo que a gente tem. A gente usa uma hora e parece que passa rápido. Chamar as pessoas que concordam com as nossas propostas, que acompanham o PSTU, a candidatura de Jaciara Castro e Saulo Arcângeli, 16. E também nós temos o Coletivo das Pretas, 1611, o companheiro Jairo Mesquita também, que é trabalhador portuário, que vive aquela realidade do Porto do Itaqui, onde a riqueza vai embora e os trabalhadores são cada vez mais explorados. E conheço o PSTU, conheço o PSTU, se concordar com as nossas ideias, acompanhe a gente nas redes sociais. Nós não vamos ter no horário oficial uma injustiça, mais. Vamos acompanhar a gente nas ruas, nas redes sociais e vamos votar no 16. Assim, gente, nós concluímos o primeiro dia de sabatina com os candidatos à Prefeitura de São Luís no Abrindo Verbo. Agradecendo o candidato Saulo Arcângeli, né? Pela presença aqui no nosso estúdio, os mestres Denis Cabral. Amanhã, 3 de setembro, estará aqui o Eliton do curso. Será o próximo a ser sabatinado pelo Alassi Brito, pela Alessandra Rodrigues e por toda a equipe da Mirante News 104,1. Fechamos, portanto, o primeiro dia nessa série de candidatos à Prefeitura de São Luís sendo ouvidos pela Mirante News 104,1. Informação para votar consciente. É bom, tchau!